O que é o Senhor? Calafrio, tomado e estações Trancéia, brisa do vento, espaz e brazões Com o povo que nos pra conhecer Na química bateu e gente pegou Uma nova vela, não nasceu Aí com o vaquilho se apaixonou Passar pra não entrar com falta em mim Vou levar em quadro e controlar Deixar acontecer naturalmente O mulher que me deixa na volta do pé Ah, não mata de beijar, não fico mal Sempre sonhei com um dia de beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na volta do pé Ah, não mata de beijar, não fico mal Sempre sonhei com um dia de beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com a batira Sem jeito está me insinuando O tempo após é som divina Que elogida me amando E faz sentir calafrio com as idações Transede a brisa do ventre E faz vibrações Com o povo que nos pra conhecer Na química bateu e gente pegou Uma nova vela, não nasceu Aí com o vaquilho se apaixonou Passar pra não entrar com falta em mim Vou levar em quadro e controlar Deixar acontecer naturalmente O mulher que me deixa na volta do pé Ah, não mata de beijar, não fico mal Sempre sonhei com um dia de beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na volta do pé Ah, não mata de beijar, não fico mal Sempre sonhei com um dia de beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na volta do pé Ah, não mata de beijar, não fico mal Sempre sonhei com um dia eu te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Eu chego no piseiro no meio dessa safada Capada de capaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vem jogando a raba Eu chego no piseiro e vejo essa safada Capada de capaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vem jogando a raba Vou chegar partinho dela, vou montar dar uma sentada E com o olhar vou roubando essa safada E olha pra mim assim, o meu soldado é um bom Repertório, amor! Sempre que eu faço, mas vou fazer uma lista de aliança E o susto é de bater E o susto é de salão de toda a outra Eu chego no piseiro Eu chego no piseiro e vejo essa safada Capada de capaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vem jogando a raba Eu chego no piseiro e vejo essa safada Capada de capaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vem jogando a raba Vou chegar partinho dela, vou montar dar uma sentada E com o olhar vou roubando essa safada E com o olhar pra mim assim, o meu soldado é um bom Eu chego no piseiro e vejo que eu faço, mas vou fazer uma lista de aliança O susto é de salão de toda outra Eu sonho a poder Exército com vendedores Com o olhar vou pintar O susto é de salão de toda outra Eu chego no piseiro como o modelo Onde você Eu chego no piseiro, mas vou fazendo um amor Atuado Ingenio Treinar aqui na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulata é gostosa, ela é proficiar demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe com a tua mente, com ela já tá quente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, eu fico louco Você desce, me assina, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Eu tô sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Volta rapariga Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, eu fico louco Você desce, me assina, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Sem você tá complicado Sem você tá complicado, tá difícil demais E saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, eu fico louco Você desce, me assina, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Atualizei, Thiago Brás, Carlinhos Zeladeiro A sua amiga veio me falar logo depois E você foi desabafar sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor na sua cama Dormia pelada e na dele me encobertou É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele me encobertou É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente Seu corpo quente Vem, gostinho Vem, gostinho Vem, gostinho Vem no Balanço do Brás E se não ficar as introduções Tiago Brás, Carlinhos, Aladeira Fiquei sabendo que ela gosta de aventura A sanhadinha gosta de o pula-pula Ela piscou pra mim e eu já me liguei Tu quer brincar novinho, então desce pro play Tu quer brincar novinho, então desce pro play Vem na montanha russa Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Vem na montanha russa Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Você tá, desce, sobe e vai balançando a bunda Eita, desce, sobe e balançando a bunda Eita, desce, sobe e balançando a bunda Eita, desce, sobe e balançando a bunda Eita, veio o Balanço do Brás Fiquei sabendo que ela gosta de aventura A sanhadinha gosta de o pula-pula Ela piscou pra mim e eu já me liguei Tu quer brincar novinho, então desce pro play Tu quer brincar novinho, então desce pro play Vem na montanha russa Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Vem na montanha russa Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Você tá, desce, sobe e vai balançando a bunda Eita, desce, sobe e vai balançando a bunda Eita, desce, sobe e balançando a bunda Eita, desce, sobe e vai balançando a bunda Eita, desce, sobe e vai balançando a bunda Eita, desce, sobe e vai balançando a bunda É o Brasil Eu já marquei com a galera Hoje vai ser desvantelo Putaria de verdade Todo mundo pego Vou ligar o paredão Na piscina do motel Azevei tudo louca Dançando e tomando mel Marquei com a galera Hoje vai ser desvantelo Putaria de verdade Todo mundo pego Vou ligar o paredão Na piscina do motel Azevei tudo louca Dançando e tomando mel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Venham, Alastro, Brazis Eu já marquei com a galera Hoje vai ser desvantelo Putaria de verdade Todo mundo pego Vou ligar o paredão Na piscina do motel Azevei tudo louca Dançando e tomando mel Marquei com a galera Hoje vai ser desvantelo Putaria de verdade Todo mundo pego Vou ligar o paredão Na piscina do motel Azevei tudo louca Dançando e tomando mel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo D.I.K.S. vai pro motel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel 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 Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Eita menino Explodiu Eita menino Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo Eu sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Uma abelhinha vai fazer o mel E se eu adava vai pintar no céu O vento certo vai soprar pro mar Pode crer que tudo vai dar certo Eu sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Repertório novo E agora as caras embaladeiro E não me caia as traduções Chama Fora ninguém da mídia Jone o grafite de corações Tamo junto, negão Repertório Bora, Ismael do Pizê, negão Essa é pra tua Essa é tua cara Aí, ó O nome do SPC Auxílio Emergencial Negado Desempregado Dando close Porque se tem uma coisa Que o Liso sabe dar é close Tá espalhando pra geral Só porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu quer pagar meu boleto? Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode ter servido Mas nós sabemos o chato Eu não gosto da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É não fácil debochado É não fácil debochado Tá espalhando pra geral Só porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu quer pagar meu boleto? Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode ter servido Mas nós sabemos o chato Não gosto da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É não fácil debochado É não fácil debochado Quando você me toca Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser o tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Vem curtir, vem dançar Vem no balanço Vem no balanço, Brases Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser o tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Vem curtir, vem dançar Bom demais Vem no balanço, Brases Bom demais Vem curtir, vem dançar Vem no balanço, no balanço do Brases Chorando eu fiquei Quando me deixou Eu estou com frio e preciso desse amor O seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Sem ele eu não vivo Ei amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu estou com frio Quando me deixou Eu estou com frio e preciso desse amor O seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Ei amor Tu és meu paraíso Eu estou com frio e preciso desse amor Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Ei Vem no balanço O seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Ei amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim E se preparar para amar E se preparar para amar E se preparar para amar A vida é assim Adoro ver a lua cheia Assim de madrugada Quando eu estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu tô querendo te ver Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Quando eu estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu tô querendo te ver E o céu e o mar Se parecem com você A brilhar nos teus olhos Eu vejo estrelas No teu sorriso Eu vou me lambuzar de batom Amor Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Quando eu estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu tô querendo te ver Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Quando eu estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu tô querendo te ver E o céu e o mar Se parecem com você A brilhar nos teus olhos Eu vejo estrelas No teu sorriso Eu vou me lambuzar de batom Amor Adoro ver lá Amar você é tão bom Ei, no balanço do Brás Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Com demais Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.